O que é isso? Pra lá é um sinal. Sinal que foi aí. Ai, que saco! Já sabemos que a nossa voz reflete tudo aquilo que sentimos. Mas a alimentação, como ela influencia no som da voz? Você já parou pra pensar que o alimento que você vai ingerir pode alterar o desempenho da sua voz na hora de cantar? Não? Então fica aqui comigo que é sobre isso o vídeo de hoje. Oi gente, meu nome é Carol Miotti, sou a sua professora de técnica vocal e tô aqui pra te ajudar a evoluir no canto. Então sem demora, sem enrolação, bora pra mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre alguns alimentos considerados bons e ruins pra voz. Ah Carol, mas agora você virou nutricionista? Não gente, não virei nutricionista. Mas, a gente trabalha com a voz, tem que saber, né? O que faz bem e o que faz mal. Lembrando que nenhum nenhum alimento passa pela laringe, né? A laringe é o local onde tá as nossas pregas vocais. Então nenhum alimento passa diretamente pelas nossas pregas vocais. Mas vale lembrar que tudo aquilo que a gente ingere, que faz bem pro nosso corpo, vai fazer bem pra nossa voz. E o que faz mal pro nosso corpo, consequentemente, vai fazer mal pra nossa voz. Entenda que você não está proibido de comer nada. Aqui eu só estou dando algumas dicas, algumas indicações do que é legal você comer antes de cantar e o que não é legal. Beleza? A vida é sua, você está super livre pra fazer aquilo que você quiser. Mas tem alguns alimentos que não é legal por conta das consequências que eles trazem aí pro nosso corpo e consequentemente pro nosso trato vocal. Ok? Então vamos começar falando dos alimentos considerados bons. Ok? Vamos começar falando de coisa boa. E o primeiro, primeiríssimo, top 1 aí da lista, que você vai falar nossa, não acredito que você vai falar que isso é bom. É, eu vou falar. A água, gente. A água é essencial pra nossa sobrevivência, né? Como seres humanos. Então se o nosso corpo a gente precisa tanto assim de água, consequentemente, obviamente, isso também serve pras nossas pregas vocais. Quando a gente vai cantar e a pessoa falar, ai, vou tomar um pouco de água pra hidratar aqui minhas pregas vocais. Gente, a água não tá passando pelas suas pregas vocais, ok? Entenda que quando você ingere alguma coisa, a passagem aqui das suas pregas vocais é fechada. Porque se você ingerir alguma coisa e ir pras suas pregas vocais, meu querido, não vai dar bom. Então a água que você ingere, ela não vai diretamente aqui pra laringe e pras suas pregas vocais. Mas ela hidrata o seu corpo todo e isso vai refletir na sua voz. Mas lembrando que também não é assim. Ai, eu fiquei o dia inteiro sem tomar água. Daqui cinco minutinhos que eu vou cantar, eu vou tomar uma água pra hidratar minha voz. Não é assim, gente. Leva mais ou menos uma hora esse processo de absorção sistêmica. Então pra essa água, essa absorvida, dando esse efeito, é mais ou menos uma hora, tá? Então você tem que ingerir água sempre. Por isso que a gente fala de ingerir pelo menos aí os dois litros de água, né? Dependendo do seu peso e tal. Isso é legal consultar um nutricionista pra você saber o quanto de água você deve beber durante o dia. Que isso? Aí, né? Obrigada. E como a água ajuda aí, né? A nossa voz diretamente? Ela diminui nosso esforço vibratório, o que causa a maior qualidade da nossa voz. Causa aquela hidratação na laringe, que é o que a gente precisa pra manter a voz da hora. Pra manter uma voz top. Próximo alimento é a maçã, né? A tão famosa maçã que todo mundo fala que é maçã. Come maçã, que é maçã. As pessoas às vezes tratam a maçã como se fosse aquele símbolo de sua voz tá ruim? Come essa maçã mágica que ela vai fazer sua voz virar outra. Porque aí em cinco segundos você come a maçã. Ah, minha voz! Estou cantando como uma princesa da Disney. Ah, 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 ah. Calma, não é desse jeito, gente. A maçã ajuda, sim, porque ela tem propriedades adstringentes que auxilia aí na limpeza do trato vocal. Favorecendo aí a ressonância da voz. Mas ela não é milagrosa. Não é que você vai comer um monte de coisa aí e depois lá comer a maçã que a maçã vai fazer o milagre na sua voz. Não é assim também, não. A gente precisa ter todo um cuidado com a alimentação em si de modo geral, né? Ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável mesmo. Frutas cítricas. As frutas cítricas possuem também, né, propriedades adstringentes. Como eu já falei no caso da maçã. E aqui nas frutas cítricas causam um estímulo na salivação, o que melhora a lubrificação do trato vocal. Sucos como o de laranja e limão auxiliam muito na absorção do excesso de mucosa. Outra coisa muito boa é o mal... Mal, né? O mal é bom? Caraca. Meu Deus, o que aconteceu? Isso daí eu não sabia não. Gente, o mel é muito bom. O mel é um ótimo lubrificante aí. Para as caixas de ressonância. Então ele também está incluído nessa lista de coisas boas. Então assim, gente, na lista de coisas boas, tudo que for saudável, frutas, verduras, como eu disse, essa dieta balanceada, coisas mais naturais, que vão fazer muito bem para o nosso corpo, vão fazer bem para a nossa voz também. Beleza? Agora, a gente vai para uma outra parte não muito legal, que é falar dos alimentos ruins. Como eu já disse, não se esqueça, nenhum desses alimentos que eu estou dizendo, eles vão diretamente agir nas pregas vocais. Vai refletir nas nossas pregas vocais, porque é um efeito assim, dominó mesmo. Começando aí, o top 1 das coisas ruins. Isso, né, gente, não devia nem explicar o porquê. O álcool. Bebida alcoólica. Mas álcool faz mal para tudo. Exatamente. A bebida alcoólica faz muito mal para tudo. E se faz mal para o corpo, gente, coloca isso na cabeça. Faz mal para a voz. Não tem como. Aí as pessoas vão dizer, mas Carol, toma um álcool ali, toma uma cervejinha antes de cantar. Ajuda, né? Faz a pessoa se soltar. Gente, não ajuda. É por isso que os cantores de seretanejo cantam ruim pra caramba hoje em dia? Porque eles só cantam a bêbada. Deve ser, né? Porque a pessoa não está muito ali no juízo perfeito, normal. Não é o cantor falando isso. Está tendo aquele controle normal da voz. Eu ouvi o cantor de seretanejo falando isso. E falou assim, gente, não tem um cantor de seretanejo que canta sóbrio. Todo mundo canta bêbado, porque você não aguenta cantar 5 horas de show. Aí eu pensei, mentira, porque o xororó canta sóbrio a vida inteira que ele nunca bebeu e falou. E ó, vai ficar com 80 anos. Exagera, Lucas. 50 e 80 anos. O xororó tem, o xororózinho. É que ele é porquê do ar. O álcool, ele causa um efeito anestésico na gente, né? Então, a gente não percebe que está abusando ali da voz. Ou seja, você vai forçar mais a sua voz e aí você só vai perceber isso, né? Que abusou, que forçou demais depois, no dia seguinte, né? Então, não é legal, gente. Café. Meu Deus, eu amo meu cafezinho. Fico sem café todos os dias. Eu preciso de um café. Não vamos falar só do café, tá? Excesso de cafeína, gente. Porque o problema é, né? O excesso de cafeína. A cafeína, ela desidrata nosso corpo. Consequentemente, o nosso trato vocal. Sendo assim, causa um ressecamento. E esse ressecamento vai provocar também um abuso aí na voz, né? Um esforço maior. Facilitando pra gente ter lesões. E sem falar também no refluxo. Que aí a cafeína pode gerar o refluxo na gente. Leites e derivados. Ai, meu Deus, Carol. Meu ponto fraco. Gente, é meu ponto fraco e não é. Eu? Ó. Uma curiosidade aqui sobre mim. Eu detesto leite. Não sei, gente. Não me desce. Desculpem os amantes de leite que amam. Eu não gosto, não consigo gostar de leite. Ai, o que isso vai apresentar na minha vida, Carol? Nada. Só quis dizer a faixa de contar isso agora. Ok? O leite em si, eu não curto. Mas derivados, eu adoro tudo que é derivado de leite. E aí que tá o perigo, gente. Porque o, né, tanto o leite quanto os derivados aumentam a viscosidade da saliva. Que pode acumular uma secreção ali, né? Isso pode, consequentemente... Então os leites e derivados podem dificultar um pouco aí a vibração das pregas vocais por conta desse excesso aí da viscosidade da saliva. Alimentos condimentados e gordurosos atrasam o funcionamento do nosso sistema digestivo. O que pode provocar azia e refluxo também. Oi, vem. Fala oi pra galera. Uma outra coisa, gente, são as pastilhas. Às vezes você tá com gripe, tá com a garganta um pouco ruim. E o que você vai fazer, ao invés de descansar a voz? Porque às vezes você só precisa de descanso. Entenda isso. Sua voz precisa descansar. Mas ao invés de descansar, você vai fazer o quê? Ah, eu vou comprar uma pastilha lá de mel e gengibre, de não sei o quê. E o que essas pastilhas fazem? Assim como o álcool. Não tem álcool nas pastilhas, mas elas também têm esse efeito anestésico. O que vai parecer no momento que você te passa a pastilha de que, nossa... Uau, minha voz está boa. Uau, agora eu posso cantar. Agora está tudo certo. E aí você vai lá. Uh, abusa da voz. Acha que já está podendo? Sou cover da Mayara Carey. Não, gente. Com calma. Porque essas pastilhas... Causam um efeito assim. Você toma e ingere ela. Você vai, você pode fazer a pastilha. Aí na hora anestesion, você vai lá, canta, regaça a voz. Aí daqui a pouco passa o efeito. Volta a sentir dor de novo. Aí eu vou tomar outra pastilha pra melhorar de novo. E aí, mira esse ciclo, esse ciclo sem fim. Então, muito cuidado com essas pastilhas, ok? Às vezes você só precisa realmente repousar e descansar a sua voz. Gente, tem pelo da Emily voando pra todo lado. E é isso, gente. Como eu disse, nenhuma dessas coisas é pra você ver como... Emily. Bom, gente. E é isso. Esses são os alimentos bons e ruins pra voz, né? Porque a gente fala pra voz, porque o nosso foco é cantar. Mas é o que realmente faz bem ou mal pro nosso corpo e vai refletir na nossa voz, como eu já disse aqui. Lembre-se que eu não estou impondo nada do que você deve fazer ou não, você deve comer ou não. Mas, às vezes, é melhor evitar certas coisas antes de cantar. Inclusive, contar aqui pra vocês uma coisa, eu não sei se vocês já viram. Gente, é pelo pra todo canto. Eu vi uma entrevista do Wendel Bezerra, o dublador lá do Bob Esponja, do Goku. Ele falando que quando ele ia dublar o Bob Esponja, ele ficava geralmente uma semana sem comer chocolate ou qualquer derivado de leite pra ele conseguir fazer a voz do Bob Esponja. Porque se ele ingerisse esse tipo de alimento, ele não conseguia chegar na voz do Bob Esponja lá pra ele fazer. Então, realmente, pra vocês verem como certos alimentos podem influenciar, sim, no desempenho da nossa voz. Se você vai ter uma apresentação importante, evite alguns dias antes de comer esse tipo de coisa. Gente, agora não é nem o nosso cachorro que tá lá, gente. Então, é isso, gente. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo se você já sabia sobre essas informações, se você não sabia, né? Agora tá sabendo. Agora começa a fazer aí tudo certinho pra melhorar a sua saúde vocal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber sempre aí a notificação quando chegar vídeo novo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui pra você. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui pra vocês. Vão lá me seguir, gente. Sempre posto coisas lá diariamente e lá vocês também vão ter conteúdo. Então é isso. Vão lá. E hoje não tem nada pra eu falar pro Lucas fazer de teste pra gente. Ah, mas... Fique ligado que no próximo vídeo vai ter. Pode ter certeza. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, né? Curte, comenta, compartilha. E é isso, galera. Se ficou aí alguma dúvida, deixa nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa, você sabe. Comenta aí também. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.